Olá pessoal, Mano Martins, Rai Tapera FM, São José da Tapera, Alagoas, estamos saindo para mais um evento do YouTube Tapera FM. Eu vou mostrar para você, pessoal, a responsável pelos trabalhos de áudio e imagem do YouTube, Amanda Martins, está por aqui. Amanda, boa tarde. Boa tarde, Mano Martins, boa tarde a todos do canal do YouTube Tapera FM. E vamos, mais uma vez, mostrar a cultura do nosso sertão para o Brasil e o mundo. Vamos nessa? Vamos. Então vamos embora, mostrar os trabalhos do nosso Nordeste brasileiro para o povo, para as pessoas que seguem o YouTube Tapera FM. Vamos nessa. Matins já se encontra por aqui, dando total cobertura, a feira da agricultura familiar do povoado Antas. Bom dia. Estamos bebendo leite? Tapera FM. E aí, pessoal, quem não deu o nome, não deu o nome aqui a Eline aí, que a gente está aguardando. Só é, Eline, pegar o nome para começar o trem aqui. O concurso do Beb Leite chega para cá, Mano Martins. Vem acompanhado de pertinho a população, brincando, se divertindo. Nesse domingo maravilhoso, dia 28 de maio de 2023. Um total apoio da Prefeitura Municipal de São José da Tapera. Prefeito Jarbas Ricardo, vice-prefeita doutora Jara. Maravilha, minha filha. Maravilha, minha filha. Senazinha, rodem para cá, por favor, senazinha, rodem para cá, por favor. Venha, 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 venha para cá. 50 para ela. Gilda, mostra aqui, Gilda, Gilda. A foto aí. O secretário, eu tenho que bater na foto. Aqui, ó, do grupo Ninho, que você é altão. É, para cá, Celinha. É, o concurso Beb Leite. 50 reais para cada um aí, ó. Combinado? Cadê as palavras para as meninas? Vamos aplaudir. Os meninos que botaram marão aqui, os homens tomaram, porque eles vomitaram. Os homens tomaram e vomitaram. Porque as coisas da audiência, elas tomavam ainda. Cadê o Palmino do Almino? Vou colocar os nomes para o sorteio aí, ó. Pessoal, quem não botou o nome do sorteio aí que chegou agora? Quem foi que não botou o nome aí? Ó, pessoal, os carneirão bonitos. Cadê? Toda a sua equipe aqui, marcando a presença da grande pera da agricultura familiar do povoado Antas. Pois é, minha gente, mais um evento cultural no nosso município, no sítio Antas. Evento esse relacionado a caprinos e ovinos. E por aqui, um dos organizadores deste evento, o amigo César. César, qual a pauta em relação à programação deste evento de hoje? Bom dia, Mano Martins da Pera FM. Mano Martins, é um prazer ter você aqui no nosso evento novamente. Sempre divulgando a nossa cultura, a nossa região, nossos animais, é verdade? E a pauta é a seguinte, aquele projeto, como eu falei desde o início, que foi uma ideia na pandemia que meus amigos Carlinhos e Carlos tiveram de fazer a feirinha da agricultura familiar para ajudar na venda. Que a gente estava sem ter feiras, na verdade. Deu certo e a prefeitura pegou como projeto e a gente foi antecedendo a espota pera, quatro eventos. Para quê? Para ajudar, incentivar as comunidades a criar animais. Os senhores também promovem sorteio para a comunidade dos animais? Isso, Mano. No evento de hoje, a gente vai sortear aqui quatro cabras puras, P.O., para produção de leite. Com compromisso. O presidente da associação local aqui vai fazer um contrato onde essa pessoa que ganhar não vai poder vender. Ou seja, a gente vai mandar levar para a exposição agora em setembro, a espota pera, para apresentar o que eles ganharam aqui. Vai pagar disponibilidade, baia, alimentação, para que eles possam estar apresentando o produto da comunidade na exposição. E o ano que vem, para que eles possam também estar disputando o campeonato de leite com esses animais aqui na comunidade. É um incentivo para o pequeno criador, né? Isso. Além dos animais, a gente vai sortear também, Mano, o carro de mão, inchada, máquinas para a plantação, né? Isso. Isso é o trabalho da cooperativa e a associação em parceria com o município e a Secretaria da Cultura. E alguns amigos que patrocina. Quantos criadores compareceram neste evento de hoje? Ô, mano, aqui é mais criador local, tem em média uns 15 a 20 criadores, animais, já vai ser uns 50 animais por aí a média. Esse evento é localizado no município de São José da Tapera. São José da Tapera, o evento é centralizado em São José da Tapera, entendeu? É importante o criador, ele criar os seus animais, pessoal, porque é uma fonte de renda, na verdade, para a família, não é, amigo César? É importante demais, Mano, porque isso aí incentiva, e é uma cultura que muita gente estava parando, é, o pessoal só é acostumado a tirar quatro litros de leite numa vaca, né? E você vê quatro litros de leite numa cabra, já é incentivo para que eles também vão criar, começar a criar, né? Muito bem, então tá bom. Você vai sortear a máquina, o carro de mão, inchada. E as cabras. E as cabras, né? Isso. Então, parabéns aí pelo evento, continue promovendo esse trabalho no nosso município, que só vem enriquecer a região, tá? Beleza, Mano, tamo por cá, tamo por cá. Muito bem, o secretário tá por aqui, pessoal. Secretário Júnior, homem de bem, trabalhador, na luta, participando do evento, né, Júnior? Bom dia. Bom dia, Mano, bom dia, é, a rádio Tapera FM, E todos os ouvintes que estão agora, né, nos assistindo, vendo ao vivo, através do canal do YouTube, de todas as plataformas, é, de internet. E a gente tá aqui nesse momento, mano, prestigiando mais um evento da agricultura familiar. O prefeito quer que isso aconteça. Nós, enquanto secretaria, temos que fazer acontecer, pra que só venha melhorar a qualidade de vida das pessoas da Tapera, das pessoas, das pessoas agricultoras, das pessoas que criam o seu animal, desde o burrego, a vaca de leite. E a gente tem a consciência de que a nossa parte, enquanto gestão pública, estamos fazendo com a população da Tapera. Isso serve de incentivo para os criadores locais, né, da nossa região. Com certeza, Mano, porque a nossa região, ela, eu, você, nós tivemos uma infância, onde o burrego era quem dava a sustentação pra fazer a feira, pra comprar roupa pro menino, pra comprar o calçado. O saco de feijão era quem dava a sustentação, e hoje ainda permanece essa cultura forte no nosso município, certo? Através das famílias, e a gente, enquanto poder público, não podemos deixar morrer. Temos que dar o nosso incentivo, temos que dar a nossa contribuição, pra que isso só venha se fortalecer. Então, nós, enquanto gestão, estamos com a consciência tranquila de que a nossa parte a gente tá fazendo. Muito bem, desejo muito boa sorte, né, pra o senhor, e parabenizo por o senhor sempre estar marcando presença nesses eventos, através da Secretaria de Agricultura do município, tá? E convidando todo mundo, porque são quatro eventos desses, esse é o segundo, nós vamos ter o terceiro no Salgadinho, vamos ter o quarto no Semambandeira, e vamos fechar com a grande exposição na Tapera, que é, a Expo Tapera, que é no período de 21, 22 e 23 de setembro, se Deus quiser. Secretário, muito obrigado, boa sorte pro senhor, tá? Obrigado, sim, mano. Muito obrigado. Messinho, ó, é Messinho por aqui, pessoal. Messinho que é criador também, né? Messinho, você veio com quantos berganês hoje? Hoje, bom dia, mano, bom dia a todos ouvintes da Rádio Tapera FM, e a todos que acompanham o canal, né? Mano, hoje eu trouxe uma pequena parte do meu plantel, só pra demonstrar aqui no evento. Eu trouxe quatro animais, duas fêmeas e dois machos, só pra demonstrar no evento aqui, e incentivar também as pessoas a fazer o melhoramento genético, a sempre melhorar o seu plantel, o seu rebanho. Muito bem, pessoal, nesses eventos aqui, os agricultores, as pessoas que participam, eles negociam também, né? É, mano, aqui sai bastante negócio entre a gente, inclusive tem animal aí disponível à venda, os meus que eu trouxe não estão à venda, mas tem bastante animal disponível à venda, e entre a gente... Já houve alguma negociata hoje aqui? Já, 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 já. Pena isso, é muito bom. Sai o comércio, sai a troca, a catira, como dizem os outros estados, né? Movimenta a região. Movimenta, movimenta, com certeza, né? Muito obrigado, viu? Obrigado a você, obrigado a todos que estão acompanhando o canal, o seu canal, né? E obrigado a você por estar dando cobertura no nosso trabalho aqui, né? A gente agradece a atenção dos senhores. O seu trabalho é muito importante aqui no nosso município, no nosso Nordeste, que está divulgando as culturas do Nordeste, que você não só divulga isso aqui, né? Mas eu também acompanho o seu trabalho, você divulga as festas de carro de boi, não só para o Nordeste, para o Brasil e para o mundo, né? Isso é muito importante, principalmente para quem está distante, que quer acompanhar o que a gente vive no sertão, né? Obrigado, viu? Boa hora, mano. Valeu. Vamos falar com outro organizador, pessoal, aqui. Olha, tem um menino aqui, certo, que eles organizam também, né? Carlinho. Inclusive o Carlinho, pessoal, ele que é pioneiro. Eles que iniciaram esses trabalhos aqui na nossa região, da agricultura, do evento do Beganês. Olha o variador por aqui, tudo bom, variador? Tudo bem, vai lá aqui com o Carlinho, daqui a pouco vai falar com o variador também. Carlinhos, o movimento continua, né? Vocês continuam promovendo esses eventos na região? Continua, mano, continua. Hoje nós estamos realizando esse, e se Deus quiser, no próximo mês, a gente vai fazer o no Salgadinho. Salgadinho, município Itapera? Município Itapera. Você trouxe animais hoje? Não, hoje não, hoje estou aqui só como organizador e visitante. Que bem, mas está aqui contribuindo. Contribuindo, né? Obrigado. Seu nome? Meu nome é Galego Logrador. Galego Logrador disse que foi ele que teve essa ideia para colocar esses eventos culturais em São José Itapera, do Caprins e o Vino, não é isso, Galego? Isso aí, mano. A gente conversando e se entendeu, cheguei mais esse momento de iniciar um grupo, né? Está movimentando toda a região. Movimentando toda a região, e a gente, onde chega, dá certo. Bom, o apoio da Prefeitura, melhor ainda, né? A Prefeitura, graças a Deus, nunca deixou de ajudar. E a galera toda ajuda. E a galera está aí, ó. A galera está aí, bebendo leite. A mulher, acho que aqui é o lugar que o pessoal bebe mais leite, porque as mulheres estão bebendo aí seis copos de leite, e os filhos delas, se tiverem essa mesma genética, tem que criar cabra boa, porque senão não dá café aos filhão. Valeu, obrigado. Essa feira foi criada no tempo da pandemia. Como não tinha feira em cantinho, que era proibido, modo o vírus, né? Aí esse camarada foi e disse, aí, pô, vamos fazer uma feirinha? Vamos fazer uma feirinha para ver se a gente continua, que o negócio está feio. E vamos fazer na minha casa ou na sua casa. Vamos fazer lá na minha casa, porque fica centralizado, fica mais fácil dos companheiros aparecerem. Deu certo. Deu certo e está aí hoje. O acesso da propriedade dele era um dos melhores acessos. E a gente botou para lá para iniciar, e daí para frente a gente foi mudando o lugar e foi dando certo. O pessoal foi acompanhando, e aí a festa ficou... Sucesso. Graças a Deus. E hoje a prefeitura e a secretaria hoje é um grande parceiro da gente, que por isso hoje a gente está indo em frente com a parceria da prefeitura e a secretaria de agricultura. Muito bem, tem que ter a parceria, né? Se não, não funciona. A gente tem que trabalhar em comunhão. Cadê o vereador? Vereador Filipe Cardoso por aqui. Ele que é da região, aqui do sítio Andas. E o vereador sempre marca presença nesses eventos, né, vereador? Mano Martins, Itapera FM, bom dia. Bom dia, Mano. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Itapera FM. Muito importante estar marcando presença nesses eventos, onde estimula a agricultura familiar, a criação de ovinos e caprinos. Então, muito importante esses eventos no nosso município, onde estimula a todos. Também tem a questão do sorteio, as comunidades participarem, já que também temos na nossa cidade um grande evento, que é o Expo Cabra. É uma festa grande, que tem patrocínio do SEBRAE, gente de Pernambuco, de Sergipe, de todas as regiões participam desses eventos. Então, muito bom estar fazendo esses pequenos eventos, para que o pequeno agricultor participe, crie e comece a criação, e até a questão de orientação também, onde tem veterinário, o José Jário, que sempre vem contribuindo aí com a agricultura do nosso município. A gente parabeniza esses eventos, agradece a organização, o pessoal da Associação César, Messinho, Galego, Carlinho, que vem sempre à frente desses eventos aí. Podem contar comigo sempre, para esses eventos, que é muito importante para o pequeno agricultor, principalmente ao vindo com a pinocultura. O vereador é criador também? Eu crio, mas é pouquinho, eu crio o comecinho, para ajudar. É que o tempo é muito curto, né, e você tem que se dedicar para essa criação. Eu que também sou enfermeiro, tenho plantão lá em Delmiro. Aí o tempo é pequeno para se dedicar aos animais, mas eu participo da criação com meus irmãos, e a gente sempre conversa e contribui com essa situação. Dá um movimentado na região? Com certeza, mano. Tanto melhora com a criação de animais, como geneticamente também. Você traz um animal de fora, com registro, com documento, e você vai inseminar as suas ovelhas, naturalmente vai trazer um rebanho melhor, um rebanho com mais genética, com mais qualidade, já que temos várias raças, né, o doper, o berganês, o santinês. Então é uma mistificação de raças aí, que cada criador se adapta com um e segue a que prefere. E gera renda para a região, não é verdade? Com certeza, gera renda e lucro para a região, já que você também compra ração, tem que manter os animais. Você vende para outros estados, outros estados, já que a criação, como meu irmão, cria berganês. É referência aqui em Alagoas, na criação do berganês. Então isso é muito importante, é uma raça muito boa de criar, muito bonita e grande também, para a porta de carne, para a criação de animais. Principalmente, o pequeno agricultor participe, porque é o que mais vai ser beneficiado. Ok, vereador, te agradeço, muito obrigado pela atenção e bom trabalho. À frente do Poder Legislativo. Com certeza, e parabéns a você, que vem sempre transmitindo ao vivo aí, colocando no YouTube, divulgando para o mundo todo. esses programas, esses eventos da pequena agricultura do nosso sertão. Um abraço, mano, tamo junto. Muito obrigado. Você que é o vereador, pessoal, Felipe Cardoso, do município de São José da Tapera. Ô, Nino, Nino. Ó, pessoal, isso aqui é o Nino, criador para cá, Nino. Nino, você é criador também, né? Crio, tem um bocado de tempo já que eu crio. Bocado de tempo. É. E os boião? Os boi estão lá no pasto. Rapaz, agora a carrada de palma foi a maior do Brasil que eu já vi. Com o Macedo. Macedo. É. Aproveite e manda um abraço, Nino, para a turma. Um abraço aqui para os meninos que estão no Mato Grosso, meu sublinho de São Paulo. Gosta das brincadeiras e hoje acompanhando aqui. Você não perde? Não. E hoje, beber um leitinho? Não, eu cheguei e já está terminando já. Não, perdeu. Eu perdi. Obrigado, Nino. Na hora, mano. Valeu. Então, tá bom. Agora vamos ao sorteio, não é? Isso aqui, pessoal, é o nosso locutor oficial dos eventos. É o Cabeça, que está sempre fazendo um papel brilhante na nossa região, na área da comunicação, né, Cabeça? Parabéns pelo seu trabalho, tá? Com certeza, mano. Eu gostaria de parabenizar a sua equipe, a Rádio Taper FM, como sempre, dando um total suporte, cobertura no município, trazendo sempre os melhores assuntos relevantes, para que a população se mantenha informada, para que a população acompanhe de sua casa, no conforto da sua casa, né? Essas reportagens que, de fato, engrandecem sempre a nossa cultura taperense, a cultura alagoana, a cultura brasileira e assim vai. Muito bem. Inclusive, pessoal, o Cabeça, ele é narrador da Gincana Motociclista do Brasil. Você pretender contratar um narrador de primeira linha, fala com o Cabeça. Agora deixa o telefone, Cabeça, senão o povo não contrata. Inclusive, é um assunto interessante. Daqui a pouquinho, hoje, domingo, dia 28, a gente estará na terra de maravilha. Mega Gincana Motociclista lá, um festival da juventude daquela região, daquela cidade. A equipe ninja estará se organizando para realizar esse evento aí. E eu gostaria de deixar um convite especial aí a vocês que estão nos acompanhando no YouTube, na Rádio Taper FM, para se inscrever no canal aí, né? Se inscreve no canal, gente. Ativa o sininho aí, fica por dentro de tudo que acontece no município de São José da Taperna. Parabéns, Mano Martins, sua equipe. E é isso aí, meu irmão. Valeu, Cabeça. Muito obrigado. Sucesso para o senhor. Tudo bola. Pronto, vamos ao sorteio agora, né? O amigo César vai sortear aqui máquinas, inchada, carrinho de mão. Então vamos lá. Olha, gente, vamos lá, César. Senhoras e senhores, pessoal, iremos dar início neste momento a esse grande sorteio aqui, o verdadeiro festival. Vamos lá, César. Damião, bigodão, por favor, para isso aqui, Damião. Bigodão, cadê? Vim para aqui. Bigodão. Beleza? Eu vou fazer logo a abertura, logo para o Filipe. Filipe, pega esse inchada aí, que ele gosta de limpar mato. Não, vou dar uma máquina, ele é uma máquina, que é melhor. Pega uma máquina. Passa a mão, Filipe, para cá. É porque é assim, gente. Fica aí, tira foto de lá, de lá. Entrega ele. Gente, olha só, esse aí não é do sorteio. Eu vou explicar o porquê. Porque a gente está pegando água na casa dele, todo ano a gente entendeu. Combinado? Cadê a palma para o Damião? As palmas para o Damião. Vamos lá. Agora vamos balançar o canega aqui. Vou fazer uma abertura aqui com o secretário da Cultura. Vem para cá, Júnior. Cadê Júnior? Vai para frente aqui. Vira aí um bilhete aí, Júnior. Qual é o nome, Júnior? O Elton Lima. O Elton Lima. Quem é o Elton Lima? Quem é? É você, Elton? Vem para cá. Posta aqui o Elton. O Elton vai receber agora um inchado da mão de Júnior. Põe um inchado aí. É, jogador, a caneta. Ele está feijando, não é? Está aí, ó. A caneta. A caneta. A caneta. Isso. Tua vim velha de ser, viu? Por favor, Anderson. Fica aí, Anderson. Tira aqui o nome, Anderson. Amanda, quem é a Amanda? Você não é grafista. É a Amanda? Não estou no nome do soteio? Então, não é você, não. Quem é a Amanda? Ela é o negrafista. Amanda, está aqui? Cadê a Amanda? Cadê a Amanda? É você, Amanda? Você é o pai de trabalho de roça? Hein? Ai, a mãe, a mãe. Aí está certo. Pegou a inchada para pegar para ela. Para fazer uma... Uma rosa perna de corda bem grande aí. Uma rosa perna de corda bem grande. A caneta. Aí, ó. Nem a caneta azul, não, viu? Essa aí. Aê! Tem mais inchada aqui, viu? Pega lá. Para ver que ela está cantando aqui. Está indo lá. A inchada lá. Não madurece, não é? Não madurece, não é? Não. Mas daí é que sai o bom. Sai a melancia, aquela limpa, né? Feijão. José Carlos. José Carlos. Quem é José Carlos? É você, Galego? Foi jeito para cá. Você ganhou uma inchada. Se você quiser trabalhar de roça agora. Passa daqui para a Galega a inchada, vai. Agora eu vou trabalhar. Vou fazer uma roça agora. Agora ele lascou. É, Galego! É, Galego! É, Galego! O Paulo agora é pelo ímã mesmo. Fica de ver, Marcos. Vim aqui, não. Ei, o distinto. está procurando ele. João Palincio, por favor, João Palincio. Senhor! Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Prazer em Aveiro. Tudo bom? Prazer, amigo. Posso pôr no saco? Hein? Posso pôr a mão no saco? Tereza? Tereza! Tereza! Cadê a mãe? Cadê a mãe? Cadê a mãe? Cadê a mãe? A mãe, é. É dos Tereza? É. Pra você ganhar o maqui. Maquininha pra plantar o feijão, né, Tereza? Valeu, Tereza. Joga fora, né? É, pode rasgar, pode rasgar. Mano Martins, agora é você. Você vai pegar, tira um bilhete aqui. É o homem que divulga nossa festa, é o Mano Martins. É mesmo. Vamos ver quem será o Felizá. Luzia. Eita, Luzia. Quem é Luzia? Luzia? É Luz. Ô, doutora, você vai pra cá? Vai, Luzia. Eu vou pedir por Luz. Luzia, tudo bem? Tudo bem. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. A máquina, a máquina, Luzia, olha. Sabe plantar feijão de máquina, Luzia? É, quando eu era novo eu plantava. Agora eu tô velho, não sei se eu pronto mais. Vai ter um menino, né? É, meu Deus. Olha a porta, olha a porta lá. Pronto, parabéns, tá? Agora eu quero chamar o meu amigo, faz tudo. Isso aqui é o faz tudo, não sei que é dentro da cultura. Pega ali, Luzia, vai cantar aqui, Luzia. Pode rasgar isso aí, mano. Pode rasgar isso aí. Tem, quem é? Arielle. Peraí, agora lascou, viu? É Arielle, né? Tem algum Arielle aí? Tem Arielle com dois L? Arielle com dois L, quem é Arielle? Arielle. Vamos lá. É o Grupo União Tudo bem? Tudo bem Tudo bom rapaz? Primeira, é os homens da União É nós Tira um saco aqui, vai ser vocês dois Vamos pegar o clima aqui Tem dois carros, cada um pegando um cabo Dois carros de mão, viu? Tem que pagar o peijão da roça, o randicórdio Sacar o randicórdio com melancinha, né? Éder, éder Quem é Éder? Quem é Éder? Se não tiver aqui, pede, viu? Cadê Cláudio? O pai tá aqui? Cláudio, chega, pega aqui Tudo bem? Tudo bem A roça é para transportar o feijão da roça Isso Vamos aplaudir, vamos aplaudir Valeu Já pode levar Pode pegar Eu vou chamar minha esposa aqui, Valquírio Cadê Valentina? Valentina Só vai ser liberado Essas cabras Se a pessoa for realmente da agricultura Caso tenha alguém que viveu com outro tipo A gente vai cancelar Concorda com vocês, concorda comigo Concorda com a janga da comunidade E Narciso, não, mas Narciso é antes Narciso, Pilões Marroá É... E Serrinha, que é o Sitoque Presente Então, quem ganhar desses animais aí Lembrando, não pode vender Vai ser um contrato O amigo Anderson, a D.C. Benedito Vai sortear quantas cabritas? Vamos sortear quatro cabras Quatro cabras, pessoal Quatro cabras, pessoal Vai ser sorteado neste momento César Cardoso Vai sortear Quatro cabritas agora Gabriel, fica aqui Glorinha Glorinha, quem é a Glorinha? Glorinha, tá aqui Dona Glorinha, meu Deus Não sei o que é que eu tenho essa cabrita Agora, a senhora não pode vender mais, não Lembra do comunismo? Não, não, não Eu queria fazer assim Em setembro Pronto, entrega a cabrita à Dona Glorinha Pega a cabrita, Dona Glorinha Ela tá aqui, é? Pega a cabrita Pega a cabrita Pega a cabrita Pega a cabrita, Dona Glorinha Ela tá solta Pega a cabrita, ela vai embora Ela vai se embora mesmo Não vai? Vai Ô, gente A senhora ficou feliz com a cabrita? Fiquei muito feliz Eu deixo aqui a senhora Se eu ganhar a cabrita, eu vou criar a cabrita Não foi? Eu não deixo aqui não Venda não Venda não Pode não É, pode não, né? De cabrita, é? Cadê ela? Se ela precisar de um reprodutor puro Tá à disposição, nós temos lá Pronto, melhor, né? Eu tenho e o Marcelo também tem E o Deni do Grupo Boa sorte pra senhora, viu? E a sua cabrita Amém Secretário Zé Machado é quem vai fazer a entrega da cabrita Tudo bem, Zé Machado? Tudo bom, mano Na luta Na luta Não para, né? Não para Se parar, o rubo puxa Se o rubo puxa Olha a cabrita, olha a cabrita, Zé Machado Zé Machado vai sortear outra cabrita, pessoal Agora, vamos acompanhar aqui Será que vai ficar no Serrinha, Pilões, Marroá? Quantas? Qual feliz ar, Zé Machado? Valentina Cardoso Valentina Cardoso Tá agora aí, eu digo a você Gente, olha só Não tá no meu nome, mas é dela Eu vou sortear novamente Porque ela tem mais lá Ela tem mais cabrita lá E eu vou sortear novamente Rasgo o nome Fala o nome pra pessoa saber quem foi Vai Foi, meu filho Aí eu tenho mais em casa Vamos sortear Vai do lado do meu papéis Pronto, vamos lá Vamos acompanhar Beatriz Santos Quem é Beatriz Santos? Olha aqui, olha aí Ganhou a cabra, Beatriz Tira a foto, tira a foto, Beatriz Vem pra cá É a mãe de Pia É a mãe de Pia É a mãe de Pia De duas E vai ficar todas as cabritas em sua casa É graças a Deus Ó Anderson Lembra do contato das duas, viu? Logo duas Aê Mais uma cabrita Pra comunidade de Andras Bota dentro da baia Aí quando a senhora tomar o café Jantar, almoçar e tudo Aí vai-se embora É três em um, é? É Café, almoço e jantar Esse sorteio a comunidade paga alguma coisa, César? Não, aqui eu patrocino a prefeitura As organizações da gente aí Alguns ajudos que a gente pega Sempre tem alguém que patrocina alguma coisa a mais também No comércio, dá um desconto E a gente vai dividindo pro povo Tudo gratuito, né? Tudo 0,800 aqui Pronto Essa é a parceria Tipo do municipal e os amigos Mas o sorteio de um bode Uma cabrita, né? Uma cabrita Capitão, tira aqui Esse tá bom, viu? Tira aqui, capitão Olha Esse é o capitão, né? Tudo bem, capitão? É, esse é o capitão Massalho Tudo bem Massalho Tudo na paz, mano Nossa, azadeira Quem é? Manuel Manuel Quem é Manuel? O Manuel tem muito Quem é Manuel? Olha o Manuel ali Olha o Manuel aí Esse é Júnior Vai, pronto Pega a cabra e tira uma foto Pega na corda aí Pega a cabra Aí, aí Pega na cabra Aí Pega a foto da cabra, pessoal Aí É a última cabra do evento, viu gente? É a última do evento Vai ser entregue Como é que tá? Tudo bem? Olha Chegou na hora Olha Pessoal, não sei se não conhece essa raça Essa é uma cabra da raça alpino britânica, viu? Cruzamento com alpino americano Ou seja, raça importada Pra dar leite no povoado Então vocês cuidem Quem ganhar, cuidem E se for vender, me aviso Vai ter um contrato Vai ter um contrato Não pode vender, Diego É, Diego Foi muito boa O Diego foi muito boa Ei, será que é você, Galega? Olha Vamos ver Annelise Annelise Annelise, quem é? Cadê a Annelise? Ô Anderson Olha quem é a pessoa Pra você fazer o contrato Qualquer dúvida Você manda um recado pra mim Que a gente vem resolver Qualquer dúvida Mas não pode Não pode vender É Tem que ser doado Aí Nós queremos ver o resultado dele Pessoal A última cabra do evento Gostaria de ter mais Mas nós só temos essa daí agora Boa sorte, viu? Tá boa Vamos dar mais continuidade Você tem mais alguma cabra aí Na baia tem ali Tem? Tem Eu vou comprar mais uma Uma cabra pra sortear aqui Mais uma cabra Doação do vereador Da família Cardoso Pra sortear pra toda a comunidade aí Pronto O vereador Vai doar mais uma cabra Pessoal Vereador Felipe Vai doar mais uma cabra Aqui pra comunidade Olha a cabra Que o vereador vai sortear A cabra chegou Pessoal Pronto O vereador é quem vai Sortear A cabra Pra comunidade Pedro Henrique Quem é Pedro Henrique? Pedro Henrique? Pedro Henrique? Tá vindo lá É você Pedro Henrique? Pedro Henrique Eu vou perguntar uma coisa pra você Olha só Você não chegou agora Tá com tempo de novo? Segura a cabra Tá com tempo de novo? Pedro Henrique? Segura a cabra Pedro Henrique Esse animais que a gente está rodeando Olha só É de vocês Se precisar de um bode puro Pra cruzar Só ir buscar lá em casa Que a gente libera Agora com compromisso É o taprinha Essa aqui está a prenha já essa Cabra é o taprinha É Com compromisso Vocês não podem venderem Ou seja Vão criar Pra produzir Pra tirar o leite E em setembro Em setembro Eu faço questão Manda meu carro vir pegar Pra exposição A gente vai escolher uma pessoa Você ou mim Dizer de alguma pessoa Pra ir tomar de conta Não vai gastar nada Alimentação de graça Baira de graça E fica mais nós Na expulsão uns três dias lá No último dia a gente vai entrar de volta Combinado? Combinado? Combinado Com o contrário Boa sorte, viu? Convido a todos agora Pra tomar um café E almoço na associação Almoço também? É, café e almoço aqui Uma vez só Pronto Vamos lá, vamos lá Vamos almoçar agora, pessoal Vamos seguindo aqui, Amanda Vamos lá Vamos almoçar todo mundo Vamos cabeça E almoçamos de força Pronto, pessoal Vamos mostrar agora A alimentação Vamos falar com as cozinheiras Vamos aqui adentrar Na sede da associação Do sítio Antas E mostrar pra você Como funciona Os eventos Aqui Do sertão de Alagoas, né? E você já pegou o pratinho Já, e gosto muito de carneiro Por isso peguei aqui Uma quantidadezinha boa Aqui tem tudo Sarapaté Tem carneiro Buxada Galinha capoeira Buxada Sarapaté Cuscuz Tem um bocado de coisa A essência do sertanejo É essa alimentação dele Nossa De carneirinho Que eu gosto de carneiro Muito bem Bom apetite Obrigado Você, tudo bem? Tudo bom, seu mano Está aqui também Está aqui também Organizando Estou ajudando o marido É Que é o César Que inventa, né? Estamos aqui dando uma focinha Isso, está certo Parabéns Viu, boa sorte Obrigada, seu mano Obrigado Pronto Vamos mostrar aqui Vamos mostrar aqui, pessoal A alimentação Aqui tem o cuscuz A farofinha De cuscuz aqui Tem o arrozinho Aqui tem o vinagrete Tem a carninha de boia Carne de porco Do frango E você é a cozinheira Não é teu nome? É ela Ela, foda Então tá bom Zé Machado está com o pratinho Já ajeitando ali, né Zé Machado E você, seu nome? Da Iris Está ajeitando aqui Servindo alimentação Para as pessoas, né? Isso A gente começou ontem Umas quatro e pouco A gente saiu de lá Umas onze horas da noite A gente estava dando Parando a alimentação Isso Aí quando foi hoje Umas cinco horas A gente estava no ponto Quantas pessoas? Só eu e minha comadre Ali com a Madeline A Madeline trabalha bem, né? Na alimentação É Aqui tem carne de frango Aqui é galinha veia Ali é carneiro E aqui é uns galos É o que? É um galo, né? É um galo? É Tá bem, rapaz E aqui vocês servem a alimentação Para todo mundo que chegar no evento? Para todo mundo Todo mundo que chegar aqui E come do mesmo jeito Tá bom, pois Boa sorte para você, viu? Obrigada Tá certo Ó pessoal Vim da Gretezinho O pessoal aqui Se servindo Vamos passar por aqui O Nino já está com o prato na mão também Né Nino? Isso aqui, mano Mas só você comeu Essa carninha de capão aqui A mulher falou que é o galo Galo, né? Tá certo Tudo bom? Tudo bom, mano Cadê o teu prato? Rapaz, meu prato Vou começar aqui agora Tá aí já, né? Tá certo Tá bom Nildo, rapaz Ó o Nido está com o prato na mão já Né Nildo? É o momento da gente Você vai presenciar agora o almoço, né? O almoço Ó o locutor Macilano Maciel Tudo bem, Macilano? Tudo bem, mano Graças a Deus Fecha boa Fecha boa Já está com o prato na mão Prato na mão já Está com meia buchada Isso Valeu Então tá bom E você está aqui só organizando Entregando os pratinhos Muito bem Fecha muito boa A participação de todos da comunidade E seja todos bem-vindos Para esse almoço maravilhoso Tu é daqui de Antas? Sou Sou o sublinho de Antas Do presidente de Antas E é Ah, bem Então obrigado Teu nome? Deise Deise está aqui organizando também, né Deise? É, sim Sabe cozinhar, Deise? Oi? Sabe cozinhar também? Sei Tá certo E tu é do Palmeira, é? É, mesmo Oxe, você é do Vasco, né? Não, Palmeira mesmo Tudo bem? Beleza Fecha boa Boa demais, viu? O que é o nome? Jário Jário não perde uma festa dessa Claro que não, que é boa, né? Esse momento agora é principalmente Oxe, bom demais Tudo bem? Tudo E o nome? Maria Florenilda De onde? Sou de Narciso Vizinho Amoita Aqui pertinho É Tu ganhou uma cabra? O ano passado Esse ano ganhou não? Não Mas chegou perto Mais ou menos Mas é bom participar Quem ganhou a cabra ou foi essa? Obrigado, viu? Foi Quem ganhou a cabra ou foi essa? Foi Teu nome? Beatriz E Dona Glorinha ganhou uma também, não foi? Foi Tu é neta de Glorinha? Sim Certo, boa sorte com a cabra, viu? Viu, muito obrigada Tudo bom? Tudo Tudo bom, tá certo E teu nome? Mariana Tu ganhou a cabra? Ganhei não, mas na próxima eu posso ganhar É, não tirou nem um fino Não, nem um fininho não saiu Oxe Tudo bem, tu? Tudo bem Ganhou a cabra? Não Vô, tu vai ganhar agora só almoço, né? É Tá bom, teu nome? Vitória Tudo bem, Vitória? Tudo E ganhou a cabra ou não? Ganhei não É só almoço É Tudo bom? Tudo bom, mano Na fila É o jeito, né? Hoje no mundo tem fila em tudo, né? É, fila no banco É, tudo Você vai e tem fila hoje É É a rotina, né? Rotina, tá certo Tudo bem, tu? Tudo bem, graças Tu ganhou um prêmio que eu vi Foi, a enxada Olha ela aqui, pessoal A enxada E tu sabe limpar mato? Hã? Eu me criei nasceu Os dentes limpando mato? Como é que é? Ah, sim Sabe plantar feijão de máquina? Sei Homem, sabe não A madeira me entrega o machado Em uma força E pode me entregar lá E deixar Isso aí é pra homem, rapaz Machado Faço também Já faz Já fiz muito E se eu for fazer Eu faço do mesmo jeito de novo Já trabalhou de alugado? Já Não acredito Muito Muito Já Já Só tem as coisas trabalhando O trabalho edifica o ser humano Pra ser pessoas de bem Que nem a senhora é Verdade Boa sorte Obrigada E teu nome? Meu nome é Flávia Você tem um garotinho no braço A campanha de seis copos de leite Ô gente E tu bebeu seis copos de leite? Seis copos de leite E tu tá sentindo bem? Tô ótimo Vou até comer A molezinha A molezinha que eu dou é essa Boa sorte Obrigada Teu nome? Silvéria Tu ganhou alguma coisa, Silvéria? A máquina E tu sabe plantar feijão de máquina? Sei não Mas o marido planta Tá pra ele, ele planta É isso aí Pra poder parar, né? É isso aí Boa sorte Foi o quê? Foi um... Onde? O cinquenta do leite Na aposta do leite Ah, tu ganhou cinquenta do leite Foi E tomou quantos litros? Seis Ô gente Porque o leite acabou, né? Não tinha bebido mais Era Vai que tá normal, tá tranquilo? Tô Boa sorte Boa sorte O teu nome? É Veraldo Veraldo ganhou o prêmio? Não Só o almoço agora É Muito bem E teu nome? Lucas Lucas de onde? Dão meleiro Lucas ganhou um bode, uma cabra ou não? Dessa vez não Da próxima, né? Como que tá participando? Todo ano E agora o almoçozinho? Com certeza Valeu, um abraço E tu, rapaz? Tá aí Teu nome? Pedrinho Pedrinho é de onde? Dianta Ganhou não o prêmio? Dessa Tem uma cabra? Não Dessa vez Dessa vez Boa sorte E teu nome? Moisés Flamenguista Moisés Sim É do Vasco da Gama, rapaz Já vou de Vasco, mas Viva Maria Teu nome? Flávio E aí, tudo bem? Tudo bem Fecha boa? Boa E você, sempre passivo? Sempre E o nome? Veralmias Pereira Valeu Aqui já tá tudo cheio Essas mesas aí Boa sorte, viu? Tá Tá bom Teu nome? Ariana Ariana, tá na fila É, sim Ganhou um prêmio? Não E você? Próxima, né? Próxima E você? Eu Tudo bem? Tudo bem, rapaz Rapaz, por que só dar Flamengo aqui em Antas hoje? É porque Vamos fazer um negócio O senhor O senhor ser torcedor do Vasco Bem caladinho Que o Vasco tá numa degola danada O que acha? Tem coragem ser torcedor do Vasco? Eu não Eu não saio do Flamengo não Ele pode perder Mas é problema dele É Boa sorte, viu? Tá bom Valeu Boa sorte aí vocês Então tá bom A gente, pessoal Encerra por aqui o nosso trabalho Tudo bom, carreiro? Tudo bom Rapaz, e você veio de onde que é esse carreneirão? Eu vim da roça, ali da bananeira Bananeira É São Mancinho São Mancinho E o nome dele? É Zidane Zamorano Zidane? Zamorano Zamorano? É Tá bem Foi o jogador que tirou o Brasil da Copa em 98 com gol de cabeça, fez mais três O senhor batizou o nome dele de Zidane Oi Aí o senhor lembrou É, lembrei Mas o senhor é fã dele, não? Sou do Zidane Zidane Boijamas, boijamas Ele faça, não? Não, não tá aprendendo agora Tô aprendendo ainda Chama o Zidane aí pra nós ver Bora Vem cá, Zidane Zidane Zamorano Ô, rapaz, vem mesmo Ô, ô, ô Mansinho Mansinho Aí o senhor Zela Zelo É a brincadeira melhor que tem de velho é essa daqui O velho fica novo na hora Menino de novo Isso é bom demais É Entendeu? É de ventimento É Dá alimentaçãozinha aí Sim, sim, sim Com certeza Bem Tá bom Joselito Joselito Grande abraço Participando aqui do evento aqui Esse evento cultural aqui da nossa região Isso é muito bom Que movimenta toda essa região, sabe? Sim Então é bom participar Sim, é E eu que nasci da roça Gosto da cultura, né? E tô por aqui Quando tiver eu sempre tô ali presente Porque eu gosto, né? Faz parte da cultura E eu nasci na roça Sou filho de roceiro Isso E tô aqui Marcando presença, né? Marcando presença Justamente Grande abraço Obrigado Obrigado Pronto Ó, pessoal Os carneirão bonitos Amanda já mostrou ali Amanda as ovelhas Aqui é uma festa Da comunidade, pessoal Que os organizadores Promovem Pra o pessoal Inclusive eles sorteiam Os animais, né? Pra população Então tá aí Os carneirão Muito bonitos Valeu, Joselito Boa sorte Obrigado, Silvio Obrigado, Nuno Você também Por aqui A gente coloca um ponto final E mais um trabalho Da Taper FM Ao vivo Com os nossos criadores Do sítio Antas Desde já A gente agradece A todos e todas Pelo carinho da atenção Peço pra você Se inscrever no canal Do YouTube Taper FM Se possível Deixe o seu ok O seu comentário Compartilhe os nossos vídeos Para que nós possamos Continuar com o nosso Projeto de pé Um grande abraço A todos E até o próximo vídeo Se Deus quiser A comida dela está boa A comida dela está boa